Fala galera Vamos lá então galera Vamos lá então galera Vamos lá então galera Vem aqui Com isso Pega o negocinho da Que a Iga deixou pra Rundinho E fala com o Mers Welcome 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 eu não vou ver não liguei com o pessoal tu nada totalmente LULA valeu agora o headshot da 5 vezes mais efeito agora vocês estão no recinto vai trocar melhor fala uma coisa para eles fala uma coisa para eles sei lá incorpora o espesso da bebedeira vai só vagabundo O que? Não xinga a galera. Sou trouxa, morreu. Tá gravando? Aham. Eu sou. Vai sua moça. Sua merda. Morre. Isso, vai pro inferno. Você, as próximas vítimas. Malentanos. Vocês também. Inventaram. Serguinha. Vou pro espaço. Todo mundo. Todo mundo. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Vocês também. Suas maneiras. Vão morrer todos. Morrer todos. Com espindade direito. Eita. 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 Nem. Tem que fazer café? Eu trabalho agora. Tá. Desculpa. Já fome. Tá, vem? Tá vivo aí? Não quer fazer café. Pô, therm. . É, já esqueci o que esse jogo é. Ah, deixa eu ver se o Kukar aqui enxertou lá. Não, ainda não. Estou lá. Venho aqui. Peguei a granada flash. Peguei, peguei. Pulei aqui. Gente, não diga que está barulhido. É, não sei o que eles estão conversando. E aqui não tem como a gente puxar a porta, né? Fica em cima da sala. Mas, naturalmente, quando eu passar o play pro meu quarto, aí a gente grava de boa. Né? Né? A gente não verá até lá. Legal, vamos lá. Peguei a mão pra todo mundo. Dois e dez, aê. O último padeiro que vocês enfrentarão está aí dentro. Os dois. Ai, galera, eu vou recarregar todos os meus armas. Peguei a mão pra todos os meus armas. Obrigada. Danuzi! Chega aí, fala alguma coisa. Tem mesmo, ouvi daí, né? Chega aí. Vem aqui, não ouvi aí. Olha lá, o meu vizinho. Esse é forte é treta. Olha o do teu cavador ali. Maldito! Vai ter um monte de ferramenta. Vai ter um monte de ferramenta. Vai ter um monte de ferramenta. Dois. Ai! Tris. Tris. Olha aqui, fala. Ó, cuidado aqui com as armadilhas. Nessa parte, gente, vai ter muita armadilha. Então, olha sempre pro chão É verdade Vamos ver qual que é o meu ameaço aqui, ó Onde é que é o meu ameaço aqui, ó? Onde é que é o meu ameaço? Onde é que é o meu ameaço? Por essa, só por essa Do outro lado Ali, né? Onde é que é esse? Ondeiro? É? É Meu Deus, que louco! Quem, quem? Tá gravando Opa, a gente tá gravando Aí, eu tô gravando Aí, eu tô gravando Mas por que, senhor menino? Não quero Quero uma assim, ó Ó Carma Quero só assim, ó Compridinha Eu quero ficar É de canto, é de canto, é de canto. É de canto. É de canto. É de canto. É de canto, é de canto. 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 É de canto.